DJ Patrick R Eles gato catabuzeta Deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar Penetrar, penetrar Deixa eu penetrar Penetrar, penetrar Deixa eu penetrar Safadinha Deixa eu penetrar Safadinha Deixa eu penetrar Chama Geraldo Bodge pra rolar a putaria Taca, taca, taca a biga Penetrar, taca a biga Penetrar, taca a biga 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 Taca vida, DJ Patrick R, a poppa Eles gatucam a tabuzeta, deixa teu buraco largo Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Chama Geraldo Bode pra rolar a putaria Taca, 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 piga, penetrar Taca, piga, 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 penetrar Taca, taca, piga, penetrar Taca, piga, efetrar Chama Geraldo Bode pra rolar a putaria Taca, diga, DJ Patrick R, a poppa A poppa A poppa A poppa